Ora, ora, então largaste o emprego de empregada para vir para aqui fazer de empregada? Dona Tininha, se veio cá meter veneno, perdeu a viagem. Nada do que disser me vai afetar. E então? E o meu Sérgio naquela anda? O meu Sérgio não está cá, teve de sair. Já está a precisar de esparcer, não é?